Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Informe Meio desta segunda-feira, dia 18 de novembro. E o governo da Argentina foi o único a não aderir à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A iniciativa promovida pelo Brasil busca criar uma plataforma independente internacional para captar recursos para financiar políticas de transferência de renda em países de renda baixa ou média baixa. A não adesão da Argentina ao projeto ocorre enquanto a pobreza aumenta no país, tendo ultrapassado 50% da população nos seis primeiros meses do presidente Javier Milley. O governo argentino ainda cortou verbas para os comedores populares, levando ao fechamento de dezenas de restaurantes que distribuem alimento para pessoas em situação de pobreza. A aliança foi lançada nesta segunda-feira na Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aderiram à iniciativa 81 países, além da União Africana e União Europeia, nove instituições financeiras, 24 organizações internacionais e 31 entidades filantrópicas e não governamentais, somando 147 membros fundadores. A adesão está aberta desde julho deste ano e os países podem aderir a qualquer momento. Além dos países do G20, aderiram à iniciativa nações como Uruguai, Ucrânia, Suíça, Nigéria, Angola, Colômbia, Jordânia, Líbano, entre outros. A expectativa é que a estrutura de governança da aliança esteja pronta até 2025. Neste domingo, o secretário-geral da ANO, António Guterres, ao ser questionado sobre a postura do governo Milley no G20, pediu para que todos os países terem consenso em torno de temas para combater a desigualdade. E a Secretaria de Políticas e Econômicas do Ministério da Fazenda aumentou a projeção da inflação para 4,4% em 2024, mais otimista do que a expectativa do mercado financeiro. O dado foi divulgado no boletim macrofiscal nesta segunda-feira. O boletim Focus, divulgado também nesta segunda pelo Banco Central, aumentou a projeção do IPCA pela sétima semana consecutiva para 4,64%. De acordo com a subsecretária de Política Macroeconômica, Raquel Nadal, a diferença entre as projeções se justifica porque o governo espera que a bandeira tarifária de energia elétrica em dezembro seja verde, sem cobrança extra. A especialista afirmou que, caso essa mudança seja concretizada, o impacto inflacionário será de 0,17 ponto percentual. A SPE informou também que o aumento da inflação é resultado dos eventos climáticos e do impacto da depreciação cambial. E na WPP Embrenhagens você encontra a solução completa em embrenhagens para a sua frota de caminhões, ônibus e máquinas agrícolas, com fabricação no Piauí, Pará e envios para todo o Brasil. Na WPP você tem atendimento personalizado de uma equipe técnica que avalia e fornece o componente necessário, garantindo eficiência e economia para a sua empresa. Além disso, oferece serviço de remanufatura e compra sucatas de embrenhagens. Ligue agora, 86-3218-4499 e faça já o seu orçamento. WPP, a solução ideal em embrenhagens para a sua frota. E você, quer ficar por dentro dessas e de outras informações? Acesse o nosso portal meionews.com e também não deixe de acompanhar toda a nossa programação. Eu volto logo mais com notícias.